Olá pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, parece? Arruma aí meu filho, com a Santíssima Trindade, se a senhora é junto e o apoio de vocês, sem vocês estando conosco, não dá. E é claro, você quer acompanhar o nosso canal, você quer receber notificações dos vídeos, clica no sininho e na opção em todas, só da vez dentro do possível, aí que tiver vídeo inédito, você recebe. Bom, um assunto que não está na agenda e também, para não ficar perdido, apesar que tem um vídeo da TV Globo, que nós compartilhamos, já falou. Porém, gostaria de falar mais. No grupo Oratória T2, que é T2, quer dizer Turma 2, esse de WhatsApp, a Maria publicou, se não me engano, no domingo, dia 25 de julho, agosto no caso, 2h24, creio que talvez no fim da manhã, começo da tarde, lembro bem o horário, o áudio do prefeito Antônio Duarte Nogueira, falando no sistema Tarte de Comunicação, agradecendo aí, com relação a, sobre essas queimadas, né, esse assunto aí, o pessoal rural, que ajudou no combate aos incêndios, e também, quem estava apresentando, se não me engano, era o Jair Inei, falando também com o prefeito Sertãozinho, parece que a situação teria melhorado. E depois ela mandou uma mensagem de texto, é aí que eu quero chegar. Porém, eu gosto de complementar as informações, né, com relação a não ter tido aula ontem, não em escolas, creio que estaduais, se eu não estou enganado, apenas, bom, não sei, deve ter sido geral, porém, o mais certo aí do que se entende, nas escolas municipais em Ribeirão Preto, porque estavam limpando as escolas devido às queimadas, intoxicação e tal, com as aulas voltando hoje. O que vocês acham sobre tudo isso, hein? Tem mais, aqui na bota, tá bom?